Manigold chegou aqui no nosso servidor chinês e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho das suas gameplays. Eu estou no servidor 1 porque o meu servidor que é mais antigo né tem menos Paytwin acredito eu ele não tá tão bem lá só encontrei nenhuma replay de umas sete que eu encontrei lá porém aqui no servidor 1 né do servidor mais antigo que tem mais Paytwin em oito gameplays encontrei oito não nove gameplays deixa eu ver um dois três quatro cinco seis nove cinco gameplays encontrei seis Manigold ou seja aqui tem muito mais Manigold e nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho das build do desempenho do Manigold que choraram muito por causa do Nerf e ele Nerfando ele já tá bem bem interessante mesmo e é agora que a gente vai conferir o desempenho do Manigold então sejam todos bem-vindos a mais vídeo canal do Nenx AnxiaWake se você gosta de fazer um vídeo de sumos também ontem eu postei o modo história né do Manigold e também o modo aí eu falo sumos né no Manigold também se vocês curtem esse tipo de vídeo vou deixar nos carques também tá certo então é isso é referente às alterações que ele teve também vou deixar nos carques que foi ontem que eu postei referente às alterações dele como ele era antes como ele ficou melhor então ele tá tá bom tá bom vou deixar os vídeos da versão antiga dele porque que ele foi Nerfado da versão dele jogando com ele Nerfado nos duelos sagrados o de sumos não é mais uma história e agora estão vendo ele nos duas galácticas e em breve veremos ele no Jamiel mas vamos lá procurando aqui ó uma replay aqui que ele a não é que não já tava no lugar errado hein galera no lugar errado aqui aqui ele deu uma metadinha tá vou mostrar ali também uma só uma que ele falou por e das 6 gameplays que eu encontrei dele uma eu não vou postar aqui porque foi sorrindo e né então a gente não vai querer ver sorrindo aqui é que o restante da galera podia chegar né mas com uma velocidade maior para não prolongar demais o vídeo que loucura é essa ao cara teve aqui o casa né velho tipo sabe aqueles jogadores que nem eu no início não consegui pegar banho no primeiro dia aí quem usa o casa para jogar com bane é isso que ele está fazendo tá mas vocês vão ver que o carro ele não vai ter oportunidade de jogar tá então temos o sag sapuri vai ter muito sag sapuri aqui também né para galera aí que tá com hype sag sapuri eu mando gold eu vou fazer esse vídeo ainda vai sair fim de semana tá talvez sair no sábado ou no domingo mas enfim então vamos lá toma aí ó toma aí ó olha só vai lembrando que a galera que já tá causando dano e vai começar a partir as esferas também do money gold ela as espera ali em cima ó então fica ligado aí no no time de cima parecendo poucas esferas já que as esferas dele foi nerfado né agora tem que arrancar 25% e não 20 mas vocês vão ver que mesmo você tá aplicando bastante esfera depende aí do time que você estará utilizando e na medida que ele vai estar ganhando esfera e vai ficando ainda mais tanker né que ele vai receber um buff conforme você vai tirando o pv do inimigo então a causa mais dano ali da tecrank tem área combina muito bem geral usando aldeba hipnos com ele ele não tá sendo utilizado prioritariamente como curandeiro olha só olha só olha só o caso sobreviveu mas o cara ficou com uma preguicinha né não rola de usar o caso também porque tipo assim o money gold ele já começa a acumular as esferas no início da luta né no início da luta já tá acumulando as esferas com casa não vai rolar porque ele só vai começar a acumular esfera depois que ele transformar então nesse meme aí é é bem sicado e aqui nós podemos ver que o dano maior foi do money gold inclusive superou sag sapuri que para quem viu o vídeo de duelo galáctico do sag sapuri que eu postei o sag sapuri era o mais danudo dos times o money gold superou né isso não é pouca coisa e o money gold ainda nem deu seu ataque final que ele deveria dar no final da rodada vamos para a próxima gameplay que agora vou ter que reiniciar porque acontece isso com vocês também quando começa a carregar assim tem que reiniciar um emulador isso acontece no emulador no celular nunca aconteceu comigo não tem replays de glória e tem replays também de derrotas então aqui eu vou mostrar para vocês uma derrota vai ser rapidinho tá do money gold mostrar qual foi a estratégia que o cara utilizou também para eliminar ele e não vou deixar a luta inteira porque a gente quer ver o money gold em ação né a luta demora um tiquinho então beleza então o time para mim dá para você avaliar o time né com foco em atacantes em área né tem tanatos tem oneros mas oneros ele não dá tantos ataques em área no início da rodada né mas adoraria substituir aqui sei lá um colocaria uma uma juni no lugar do da atena eu iria curtir mais o problema que a galera tá usando muito cano de gêmeos aqui aí tem um lance das energias do cano de gêmeos com o money gold vão ser seis menos um né se o cano gerar energia e tal então vai ficar cinco de energia rodada dois é bem cara para manter esses dois aí se não tiver um doco divino né então vamos lá o money gold dá o seu ataque né de sua skill 2 não causou muito dano já né eles estão usando ele só de fuxia o único cosmo que ouvir é fuxia ele como se é um personagem bem tanque incomoda bastante vocês podem ver que ele parece com a vida dele não cai mas aí a derrota do time do money gold foi essa com a alma né e a gente sabe marcou a zika né com a alma aí ele deu o dano dele no final da rodada mas aí seria isso e aí ele já vai começar a falecer que ele não vai ter mais a cura do chum aqui também então não vou nem deixar o final da luta porque não dá nem para a gente ver os dados porque ele vai ficar com muito pouco dano nessa luta essa luta demora mesmo né então vamos para a próxima essa próxima replay vai ser um time de money gold versus um time de money gold reparem aqui é a quantidade de cura que ele vai realizar também já que essa luta que vai estender a cura dele tá absurda tá ele tá curando tipo o de seus mesmo só que ao contrário que seus ele tá causando dano né lembrando também que o money gold ele é um personagem que assim o aluno não gosto muito mas os dois times aqui estão quase iguais né eu não curto muito o cara ele usou o único pode buffar também o o money gold que é bem interessante o hipnos fica causando dano constante né então faz com que o hipnos possa gerar três esferas aí em dois que sei lá se não vai pensar em causar dano talvez ou que o inimigo vai esconder tipo cano saca então isso aí é bem interessante também duplo turno para o money gold eu não achei interessante eu não vejo ninguém usando ataque básico ele usou aqui porque né passou por money gold ele não pôu ataque básico porque ele não gerou esferas pelo que parece aqui não dá para ver os up skills do nosso amigo aqui money gold tá então beleza mas assim eu acredito que com o show mm ele pode usar a mesma sinergia show mm como boletão que não aumenta o custo já que o money gold ao usar sua skill 2 ele fica com é imunidade então quando deixa um dado pro turno para ele ele não vai ter um aumento de custo tá aí ó os ataques agora final só que aqui visualmente não vai dar para ver o tanto que ele causa tanto até causa 37 mil alguma coisa assim em área dessa galera aqui mas não dá para ver que por causa do show olha lá o cano da mp6 parece que não causou dano nenhum né e o money gold causa dano em área também então isso aí é uma delicinha vocês vão ver que o money gold de de baixo né vai causar dano de cima depois vocês vão ver a cura que o de cima vai fazer e vocês podem reparar que todo time que tem money gold tem algum outro curandeiro tem um show mm ou tem um hipnos eles não estão utilizando o money gold como cura né ele cura mas usam ele como um dps e com suporte de cura então lembrando que quanto menos inimigos o outro tem olha só a vida que eles ficaram ele curou só 58 mil agora olha o contra-ataque ele curou nem sei quantos mil mas foi muita cura sabe então é um reforço de cura bem da hora que o money gold vai oferecer aí para o seu time além de causar esse dano olha esse dano 71 mil porque ele teve um aumento de pv máximo né que obviamente a persephone vai prejudicar um pouquinho do dano de roubar o pv dele mas ele aumenta o pv dele conforme ele vai estacando até 15 então aumenta demais o dano dele cara o money gold tá não sei porque achar ele ruim ainda eu quero ter feito todos os personagens tem óbvio né até o khan james vai ter defeito quanto menor os personagens do jogo até artemis mas o money gold ele tá da hora ele fica no mínimo um tier 2 aí ele fica no mínimo um tier 2 ele tá bem da hora tá bem interessante de jogar é uma game play simples né como vocês podem ver skill 2, skill 3, skill 2, skill 3 mas você vai elaborar aí ó 80 mil que ele causou de dano e curou 300 mil sei lá quantos que ele curou ela tá vindo e dá a mãozinha pro lado assim tipo um passinho e... causa muito dano ao contrário do shura sapuri que não causa dano nenhum naquele ataque em área dele né pelo menos o money gold já causa um dano legal olha só o tanto que ele consegue tankar velho parece que tá atacando quase uma persephone saca não mas a persephone não tanca mais mas o mais próximo de alguém é o money gold causou muito dano tancou muito dano e ainda curou é isso é o money gold né mas... causou mais dano que o canon né ficou bem próximo do canon aqui então como vocês podem ver esse daqui o money gold ele perdeu pro canon desta vez eu não sei se esse foi o canon que durou mais tempo na luta enfim mas aqui ó tá assim tá muito danudo o... agora a questão de cura a cura ele vai perder pro shun óbvio né porque... porque o... tem esse 4% tem esse 4% aqui aqui é... sempre foi curado ou quem causou cura agora eu perdi aqui das tabelas né mas enfim da cura ele não vai curar tanto assim né embora ele cura muito de uma vez mas ele não cura tanto igual o shun ou hipnus que tá causando várias vezes picos de cura vamos pra próxima replay nesta penúltima replay nós poderemos verificar um pouquinho mais sobre a cura do... money gold aproveita aí galera pô deixa que ela manda seu like pô a sua inscrição se possível compartilhar vai comentando aí o que que você tá achando do money gold dá um pause qualquer coisa pra não esquecer de comentar né que dá XP também pro vídeo comentar tá galera comenta qualquer coisa aí comenta money gold eu quero money gold não quero enfim é... no caso é isso o money gold aqui também é uma build que eu não gostei tanto do money gold eu preferia o Thanatos obviamente com vocês que viram as minhas gameplays eu sempre tava colocando um Thanatos Thanatos ajuda demais o cânon é porque é cânon né então o cânon é OP não seria uma das melhores opções mas o cânon é OP o cânon fica legal quando ele tá causando em três alvos mas aí a luta já tá acabando o money gold ele é muito bom na rodada 2 e 3 quando o inimigo ainda tem muitas unidades vivas porque o dano do money gold vai diminuindo conforme os inimigos vão ser eliminados e ele não consegue ter tantas esferas pra estourar o ápice do money gold é a rodada 2 né onde o inimigo normalmente vai ter mais opções pra causar dano né e você tem que tá com as 15 as 15 buff dele também né de preferência além das esferas vai ter os 15 buff que teve igual a gameplay do Kaasa né a primeira que ele usou na rodada 1 ele rebentou na rodada 1 conseguiu gerar muita esfera ele nem usou nem skill 2 dele na rodada 1 né do contra o Kaasa lá foi nossa aquilo foi assustador inclusive só pra vocês verem que dá ainda inclusive você fazer uma build lenta do money gold e já usar skill 3 dele na rodada 1 dependendo da sua build né que a skill 2 dele é mais pra ele ficar imune a controle e ficar ativando um ataque em área no final da rodada que se ele falecer todas as esferas e esse plano de armas azuis aqui some também igual ao bapho que quando falece o veneno vai embora tá pra quem ainda não percebeu é mais um personagem pra poluir o visual e explodir também né o celular que fica muita coisa olha só o tanto de debuff de buff que fica no mesmo personagem então aqui ó o money gold vai atacar reparem na cura que que ele vai causar e também no dano que ele vai causar né o inimigo tá cheio de personagem vamos esperar o alone parar de tacar os carnivetes que caem do céu aqui né então beleza que isso só o alone que joga nessa coisa aqui cansado de ver o alone aí ó foi ele curou ali ó o hypnos curou quase tudo eu não vi o tanto que curou mas o hypnos curou quase tudo cara ele tá curando muito velho muito mesmo ah temos olha só tancando sukiyo olha o dano final cara esse dano final é muito OP e é um dano que você não gasta energia você não faz nada né esses danos passivos assim é bem da hora olha olha ele tancando né olha o tanto que ele tá tancando só que ele ainda vai ganhar ele vai ganhar ainda porque o outro cano ainda vai vencer e ó ele vai conseguir tancar algum dano tá vendo então fez com que o outro cano ali tancasse certo dano cara o destaque do money gold é isso o que que a gente quer é dps que não aparece fácil né vocês viram que o money gold é um dps que não aparece fácil ele tem tudo pra se tornar meta né e e vocês tão vendo isso é porque ele foi nerfado galera o dano dele foi muito nerfado e a galera reclamando 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 e aí quando a gente vê aqui o dano dele é o maior quando a galera falou assim ah mas ele foi nerfado agora ele vai causar 5% de dano na luta né quando eu li eu parecia assim né ele vai causar um dano sei lá de uma tena na luta por exemplo cara ele como vocês puderam ver ele tá causando mais dano que o cano ele tá causando acho que teve uma replay aí que ele causou mais dano que o sag sapuri que é um dos maiores causadores de dano atualmente do servidor chinês e ele ainda tá conseguindo bater de frente com o sag sapuri que ganha muito dano extra na contagem do sag sapuri pelo money gold tá no time e é vamos pra última replay aqui e aí ney o que que você achou do money gold lembrando né que esse aqui é o primeiro dia de money gold eles jogaram aqui 3 horas de money gold se não me engano sei lá então eles ainda não estão utilizando talvez os times mais op eles estão testando ainda os times mas vocês podem ver que eles ainda estão usando muito o money gold e assim eu só posso falar pra vocês que achei muito da hora achei muito da hora ele tá comprando com vários personagens hoje no meta né vai vir aí o sag sapuri semana que vem o devil divino shura divino né que foi o último lançamento aí do global ele combina também o cano não combina tão bem assim mas ajuda a gerar as esferas mais fáceis também o hipnos que é meta já dá pra você colocar aí duas a três esferas até a rodada 2 com o dano que o hipnos vai causar eu não vi ele enfrentando ainda o shura divino que vai ser o personagem que mais vai incomodar o money gold ao shura divino já que com aquele tanto de shield que o shura divino gera prejudica né e depende de geração de esferas do money gold porque arrancar shield não gera esfera tá então tem esse bo aí que eu não vi né eu só vi mais uma gameplay que tá no outro servidor mas a luta também é bem parinha termina na primeira rodada olha o dano olha esse dano olha a cura olha a cura rodada a um galera rodada a um e é isso é money gold mito vamos lá pro outro olha o dano olha esse dano 100 mil ali que eu vi no shura olha com com o build do aldeba ali com a pisada do aldeba cara ai vai tá da hora esse combo de timidez de afrodite com a tena também insuportável olha se o cara não tanca nessa situação assim né e tipo se o money gold desse kill em todo mundo aqui seria muito paia né mas não e ainda curando o time inteiro né olha só o tanto que ele tá tancando por isso que ele tinha que ser nerfado o dano dele ele não tinha condições o dano dele tá OP e ele tá curando tá tanque tipo assim tá quase um tanato olha o dano dele ali foi pouco né porque tem poucos inimigos então foi pouco agora olha o contrato tem mil 160 mil aqui 100 mil ali que eu vi mas é isso né eu acho que o money gold deu a dancinha assim pro lado o passinho e eliminou o money gold de baixo né então que vocês podem ver 41% o sag sapori acho que faleceu rápido aqui né e o outro aqui novamente 22% desta vez ele perdeu para o sag sapori né que sag sapori é um dps doce cabuloso então é isso galera o que que vocês acharam aí do desempenho do money gold vocês já tinham essa expectativa ele surpreendeu eu estava com essa expectativa eu não tinha expectativa que ele seria um dos maiores dps da maioria das lutas mas eu estava com expectativa que ele seria assim bem utilizado bem danudo né bem curandeiro a cura dele me surpreendeu ele causa mais cura do que dano né porque o dano ainda tem um cálculo de defesa né a cura não a cura é para curar 200 mil cura 200 mil o dano não ele causou 200 mil menos defesa menos redução de dano e aí ele fica às vezes o dano dele é menor do que a quantidade de cura dele mas é isso para mim tá o p vale a pena aparentemente quem tá muito hypado com ele eu não achei ele tipo assim como poderia dizer muito diferente né tipo assim exótico com uma estratégia mais exclusiva igual tem o saque sapuri ele me lembra muito choro sapuri ó choro divino só ataca né o money gold é tipo isso só que o choro divino vai aumentando os vários ataques dele e o money gold ele vai curando mas é só isso é só atacar não tem muita estratégia além da construção de time para favorecer a geração de esferas do money gold mas em gameplay você não pensa muito não só clica lá skill 2 e 3 beleza então é isso vou ficando por aqui gostaria de ouvir o que vocês tem a dizer aí sobre o money gold para eu utilizar também na minha análise do money gold versus saque sapuri vou ficando por aqui e fui então é isso